A televisão brasileira está em um momento de grande transformação. É a mudança do sinal analógico para o digital, que deve chegar a todas as residências do país até o ano de 2023. Em Santa Maria e região, o sinal analógico vai ser desligado no dia 5 de dezembro. E até lá, todas as TVs precisam estar prontas para receber o sinal digital. Para agilizar este processo, no dia 19 de setembro, representantes de nove cidades da região central do estado assinaram um acordo de cooperação com a ONG Seja Digital, instituição responsável por operacionalizar a transição do sinal em todo o país. Desde 2015, o Ministério das Comunicações definiu um cronograma de desligamento que foi acontecendo ao longo dos anos. Então, a gente foi desligando as capitais, passamos por Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Então, ao longo do período, os grandes centros urbanos foram sendo desligados e agora chegou a vez de Santa Maria e região. A mudança promete imagens mais nítidas, som de melhor qualidade e o fim de ruídos, cheados e interferências comuns no sistema analógico. Mas para garantir esta transmissão em melhor qualidade, é preciso ter um televisor apto para receber o sinal digital. Se você faz parte de algum programa social inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, você pode solicitar um kit gratuito para a instalação da sua TV digital. O kit é composto por uma antena UHF e por um conversor digital com cabos e controle remoto. Se o seu televisor já possui um conversor digital embutido, você precisa instalar apenas a antena UHF. Para saber se você tem direito ao kit gratuito, basta ligar para o número 147 ou entrar no site sejadigital.com.br e informar o NIS, Número de Identificação Social, do Responsável Familiar. Se o nome constar na lista de beneficiários de programas do Governo Federal, é só agendar a retirada do kit em algum dos pontos de distribuição. A entrega é feita com data e hora marcada. O interessante é que nem sempre as famílias sabem que estão cadastradas. Ou porque é um programa antigo, que ela participou há muitos anos atrás, ou porque ela não tem mais o número de identificação social. E aí o melhor que ela faz nesse caso é ligar para a gente. A nossa central de atendimento está preparada para atender e responder e apoiar essa família na identificação, se ela tem ou não direito ao kit gratuito para a TV digital. Na região central do estado, os municípios de Dillermando de Aguiar, Formigueiro, Itaara, Quevedos, Santa Maria, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Cepé e Silveira Martins assinaram o acordo com a Seja Digital e já estão capacitando os servidores municipais para auxiliarem a população a instalarem os equipamentos. Na região, mais de 30 mil famílias têm direito a receber o kit gratuito. Até agora, 12 mil deles já foram entregues. A questão do sinal digital substituindo o analógico tem um impacto extremamente positivo na saúde, principalmente nas crianças. As crianças mais carentes, mais simples, muitas vezes não sabem que tem problema nos olhos. E com um sinal ruim de televisão, esse problema aumenta. Então eu tenho certeza, o professor Miguel Ângelo Padilha, que é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Estomologia, fez esse alerta e eu acredito que além de a gente estar dando uma qualidade na imagem, tem algo para mim que eu julgo que é mais importante, que é cuidar da saúde das pessoas. Aderir ao sinal digital é importante também para que você possa assistir à TV Câmara. A partir do ano que vem, a nossa programação vai ser transmitida na televisão aberta, pelo Canal 18. Mas a transmissão só vai ser possível pelo sistema digital. Não se esqueça de adequar seu televisor e seguir acompanhando a nossa programação.